é essa beleza mais uma jogabilidade no break né então vamos continuar que o modo campanha o jogo em si ele não está assim tão difícil não está tão difícil então está bem bacana espera que os itens o melhor o ministro dá uma opada aqui na personagem história de que tem aqui e tênis o que é isso e todas as duas a nossa o sistema é legal mas cara esse aqui tá bem melhor então vamos continuar aqui a é que o que é o que é o que é o que é o O que é isso? 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 Ah que bom! ilustral Easy peasy. In the name of my own womb. Fully loaded. Suppressive fire. Ready. Fully loaded. What a easy. We need to keep moving. Move out. Maintain formation. They have reinforcements. Fully loaded. Engage. Scale the area. Plane. Plane. Blane. Plane. Plane. Blane. Esse é um off-star. Target down. Objective complete. Awaiting orders. What? Show's over already? Now, how do I see the inventory? I see the inventory. Inventário. 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 Storage. Ah, items. Ó, eu tenho... 2 desse. 22 desse aqui. Então vou usar esse aqui pra dar uma upada nos meus personagens. 6D? Como assim 6D? Um TT dentro. Um TT dentro. Oh! E-Story. Aqui eu vou dar uma upada nos personagens. Esse aqui... Vou dar uma upada nelas. Operative. Train. Vou dar uma upada nelas. Vou dar uma upada nelas. E... Me dá� de subir. Oh! Olha sa Clarem da. Oh. Então... Como é isso? Não E a principal. Eu vou ficar com esse aqui. 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 E aí 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 Onde é uma testada na Sniper? 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 Não move, cara. Ae! Oh, finalmente! Ae! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu prefiro ela. Eu prefiro me tranca. Eu prefiro uma potranca. Objetivo completo. Awaiting orders. Eu prefiro me tranca. Eu prefiro que também tinha zoom. Qual que é o hit point dela? Eu prefiro me tranca. Eu prefiro me tranca. Eu prefiro. Eu prefiro me tranca. Eu prefiro me tranca. Eu prefiro me tranca. O que é isso? Nossa! Nossa, eu não tô funcionando. Não tô funcionando. Nossa, nãoЯ. Ele não pega a minha mão. Ele não caiu. Ele não tá funcionando. Ele não dá. Nome, sempre. Oh, massa Target down Useless Fully loaded We need to keep moving We don't want to bother We want to keep moving We're ready É... Não me aprofam mais. Eu vejo isso não é tão difícil. Eu vejo assim, de modo normal é assim tranquilo. Stop, hold your position. Não me aprofam mais. 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 Fully loaded. Não me aprofam mais. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? Sim, você asked nicely Target down. Fully loaded. Objective complete. Awaiting orders. We need to keep moving. It's over. I'm going to finish this shit. Move out. Maintain formation. Hey Bessler, this one. A lot like the ones from before, only much stronger, right? Messenger boy, knock it off with us. I am the voice of God already, will you? Oh fuck. Suppressive fire. Suppressive fire. Vamos lá. 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 Progress Escute Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou jogar isso aqui no level 3. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.